Ô Osneiros, queridos do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou chegando acelerada, porque carnaval já tá aí. E vamos mais uma vez falar sobre o que eu vi, dessa vez com a Unidos de Viradouro. Alô, Niterói! Chega junto no like, compartilha, comenta aqui embaixo o que você viu. E eu vou falar pra vocês, dar esse apanhado do que foi esse ensaio técnico. E a Viradouro mostra o nível de competição que ela se encontra, a gana de vencer e de entregar o melhor. A gente vai falar sobre isso, mas chega junto com a gente. E ó, a Osneiro já tá ali, ó, imbicando já na curva da Sapucaí pra entregar a melhor cobertura possível pra vocês. Então, quem puder, pessoal, chega no like e também faz um pix pra mana, pros manos. E vocês sabem, né? Vocês são a nossa subvenção. Pessoal, vamos lá. Comissão de frente da Unidos de Viradouro, com novidades esse ano. Coreografada pelo Casal Segredo, Priscila Mota e Rodrigo Negri. Incrível, né? Como eles já chegam, né? No novo ambiente de trabalho. Já criando uma expectativa por todo o histórico, né? São aí mais de 10 anos entregando comissões de frente antológicas. Que deixaram marcas na Tijuca, marcas na Mangueira. E tem tudo pra apresentar um belo trabalho na Unidos do Viradouro. Eles já chegam, né? Com uma coreografia muito pesada. Tudo deles, além da coreografia, que é importante ressaltar, é tudo teatralizado. Você vê o nível da apresentação pela expressão dos bailarinos. Tudo deles é ao extremo. E é impressionante porque, gente, a qualidade, assim, de pensar uma coreografia dentro de um samba que é emotivo, que conta uma história densa e, pra muitos, uma história inédita. Então, assim, a comissão tem tudo pra emocionar, tem tudo pra prender o público. Acho que é uma grande aposta da Viradouro. Aposta no sentido não de contar com a sorte, mas no sentido mesmo de projeto. Ter logo um impacto com essa comissão de frente, justamente pra já segurar a atenção do público. E já passando pro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, eu já fico muito à vontade pra falar desse casal. Julinho e Ruth, incríveis. É impressionante como eles mantêm o nível, depois de tantos anos de dançando. É tanta segurança, é tanta confiança, é tanta experiência, que eu não tenho como falar pra vocês que a Viradouro não tá bem servida no quesito. Está muito bem servida no quesito. É um casal que eu não tenho como não elogiar. Eu gosto muitíssimo deles, então, assim, é muita certeza de chegar nos 40 pontos, assim. É incrível. E a tranquilidade, né? Serenidade. Chegamos, apresentamos ali, dançamos e, ó, é isso. Incrível, incrível mesmo. E um ponto alto do desfile, assim, que como essa escola cantou. A harmonia da Viradouro, olha, parabéns. E, assim, o canto da escola, ele expande, né, pra Sapucaí, que a gente percebe o quanto aquela comunidade acredita no que ela está cantando. Então, é um entendimento muito nítido do que é o enredo, do que é essa história e como o samba consegue musicalizar essa saga da Rosa Maria. E você vê a comunidade ali muito fiel, muito emocionada, muito comprometida com esse projeto da escola. E é bom quando a gente sente a escola com o chão. A gente sente que a escola está ali por inteira porque ela acredita, realmente. E o mais legal de a gente também pontuar é que se trata de mestre Cissa, Furacão Vermelho e Branco, uma bateria muito ousada, que só valoriza o canto da comunidade. Tem paradinha, tem paradona e a comunidade sustenta. Nota mil pra harmonia da Viradouro nesse aspecto. E já falando de bateria, falar do Cissa é chovendo molhado, né, gente? Assim, é um cara que é ousado, é criativo, tá aí, eu não sei quantos anos, no carnaval. Um cara muito experiente, que tá sempre entregando novidade, ele brinda o público, né? A impressão que o Cissa passa é que ele tá sempre disposto a entregar o famoso entretenimento. Porque ele é um mágico, né? Ele é um malabarista musical. É um espetáculo. Parabéns ao Cissa, parabéns aos diretores, porque acompanhar o raciocínio desse cara não é fácil, né? Porque é muita criatividade. E uma coisa que a gente precisa também pontuar é que muitas vezes o Cissa, ele foi penalizado por conta da cadência da bateria, né? E não só na Viradouro, em outras agremiações que ele passou. Tem um andamento mais pra frente, um pouco mais acelerado. Não é o caso desse ano. Eu senti que ele puxou a bateria um pouco mais pra trás, tá bem cadenciado. E aí você também percebe uma educação musical dos ritmistas dele. Porque quando você toca mais rápido, não que você vai errar, mas há ali uma situação de conflito entre você tocar de uma maneira mais ágil e ter aquela disciplina de você não errar. Então quando você tem uma cadência mais tranquila, você sente a educação musical dos ritmistas de Justiça. Cada coisa no seu lugar, os tamborins maravilhosos, as marcações dos surdos, a afinação e mais um adendo aqui na bateria da Viradouro. No setor 6, a bateria, ela se vira pra cabine do jurado, ela fica de frente, né? Pra arquibancada, né? E ela toca ali de frente, né? Pra cabine de julgamento. Que é, assim, uma forma muito respeitosa, né? De você se virar pro júri, de você mostrar seu instrumento. E ele ali, né? Apresentando cada movimento de naipe, enfim. E tem um conjunto de atabaques ali que tá demais, gente. A bateria da Viradouro tá fazendo um movimento no refrão do meio, né? E a bateria se segura só no atabaque. Coisa incrível, de bonita, de emocionante. Um show, assim, de som. E agora vamos falar sobre a evolução da escola, que foi um ponto de discussão. Agora eu vou contar um bastidor aqui pra vocês. Porque a Viradouro, ela passou muito rápido. Muito rápido. A Viradouro, ela... Em 40 minutos, tava já se encaminhando pro final. E o que me deixou chateada, porque tava um sai tão legal, tão bom. E ela passou, assim, de um ritmo bem, bem acelerado. É como se fosse tirar um doce, assim, da boca da criança. Porque tava tão legal, né? Tava tão gostoso ouvir e ver tudo que a Viradouro tava apresentando. Que ficou esse gostinho de quero mais mesmo, assim. Então, acho que ela passou muito rápido. Pode ser questão de estratégia? Pode, né? Eu não tenho essa informação pra dar pra vocês em relação ao tamanho de alegorias, né? Se ela tiver com um tamanho de alegorias considerável, ela realmente pode ali pensar em fazer um cortejo mais rápido. O incômodo foi só em relação à rapidez. Então, eu estou dizendo que isso vai penalizar o quesito, como eu falei pra vocês. Mas pra quem tá assistindo, realmente fica essa questão de querer que passe mais devagar. Somente isso. Eu considero a Viradouro uma escola pronta. Já falei em algumas lives e repito aqui. Eu acho que é uma escola que tá pronta pra brigar pelo campeonato. É uma escola que tem o recurso financeiro dela. Ela tem equipe. Ela tem quesito. Tem tudo pra dar certo. Um enredo fantástico. Uma história contada de uma maneira super coesa. Com detalhes que precisam ser falados. E espero que vocês passem um pouquinho mais devagar pra gente curtir um pouco mais no dia. Mas, assim, a escola tá pronta. Então, meu povo, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. E você viu alguma coisa que eu não vi? Comenta aqui, fala, habla mesmo. Vai ser um prazer a gente trocar essa ideia. E eu desejo pra vocês um ótimo carnaval. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.